Vida O cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Porque por mais que eu queira Você não é minha ainda Se der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se cê não quiser nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se cê não quer nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Eu não sou bagunça Você não é minha ainda Se der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se cê não quiser nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Em cada série eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquilo Amém